Novela Gênesis, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Nadi pressiona Terá para se casarem. Abrão aceita o desafio proposto por Dinin sim. Abrão cai na armadilha do príncipe. O sumo sacerdote Kisari acaba sendo vítima da maldade de Morabi. Amati recebe Terá e Nadi. Ela fica chocada com a pretensão do marido. Amati fica decepcionada com a proposta de Terá. Amati aceita a presença de Nadi. Gente se inscreva no canal Sérgio Bastos Oficial. Deixe o seu like e aperte o sininho para saber tudo das novelas da Record TV. Agora vamos com a parte 2 dos versículos 1 ao 25. Do livro de Gênesis da Bíblia. Como tudo começou. Assim foram concluídos os seus e a terra. E tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Adão e Eva. Esta é a história das origens dos seus e da terra. No tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Apizom. Ele percorre toda a terra de Avila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o Bdélio e a pedra de Onyx. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim de Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então ao homem, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam anos, e não sentiam vergonha. Gente deixe seu like, se inscreva no canal Sérgio Bastos Oficial, e aperte o sininho para ficar sabendo de tudo o que está acontecendo na novela Gênesis em primeira mão. E se gostou do resumo da novela e dos versículos, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.